Muito bem, agora nós vamos começar mais um projetinho, esse aqui é um alarme, simples, muito simples, um alarme simples, hoje é 24, 12, 2015, às 11 e 9 da manhã, estou iniciando aqui um projetinho de um alarme, ele é simples, trabalha com 6 ou 12 volts, para 12 volts, muda apenas o resistor 1, que para 6 volts, ele é 220, ele é 220, que seria um 220 micro, um resistor 1, que é 220K, então para 12 volts tem que colocar um de 170K, a diferença está só nesse resistor de base, a gente trabalha com transistorzinho, para você não queimar o transistorzinho BC548 ou um equivalente. O que é que eu preciso para montar esse bichinho aqui? Tem uma listinha aqui, essa listinha tem transistor 1 e 2, é o BC548 ou um equivalente, o diodo é um N4148, diodo de silício, um interruptor, um sensorzinho, que é o sensor, pode ser qualquer sensor, pode ser sensor de porta, sensor fotográfico, qualquer um, sensor de presença, o capacitor 1 dele é 10 micro, até 400 microfarads, por quê? Porque esse capacitorzinho aqui, o C1, ele é que vai dar o tempo de retardo, 15 minutos, 20 minutos, dependendo de 10 micro, 470 micro, você consegue bom tempo. Se você quiser um tempo maior nele, é só colocar um resistor variável, insere com o resistor 2, que é o resistor que trabalha, insere com o capacitor para descarga, você colocar um variável aqui no meio, vai dar uma diferença maior no tempo. Muito bem, o R3, que é um resistor de 100 ohms, esse resistor 3 de 100 ohms, é um resistor de base, que sai do transistor 1, à base do transistor 2, que vai atracar o relé. E um relézinho, XK1, que pode ser qualquer relé, de 0 a 12 volts, vai funcionar, vai atracar bem. Esse sistema pode ligar lâmpadas, acionar sirenes, ligar cerca elétrica, e muitas coisas mais. E ele é bom, porque o consumo dele é pequeno. Coloca uma bateria, bateria, foi que o projetado funcionava com pias, se você tem ideia. É isso aí. Então, vou começar a montar essa placa aqui de uma vez. Bacaninha, bacaninha. E aí Bacaninha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL